Fala galera, aqui é Ass na área e bora conferir os novos jogos grátis lançamentos da semana na Steam. Hoje eu trago para vocês 9 novos jogos grátis na Steam que foram lançados aí nos últimos dias. Então são jogos grátis que eu aposto que a maioria de vocês ainda não conhecem. E temos até mesmo um game brasileiro fazendo sucesso, hein? Bom, antes de começar eu apenas peço que vocês me sigam aí nas outras redes sociais. A gente é bem ativo no Twitter que agora é X, tem lá o Instagram, Discord e até o Facebook que a sua tia deve usar. Exatamente isso, eu vou deixar os links aí das outras redes sociais aí embaixo na descrição e também no comentário fixado. E me seguindo nessas outras plataformas, vocês me apoiam bastante, beleza? Bora lá, começando com um jogo grátis lançado pela Bandai ontem na Steam, exatamente isso. Ontem a Bandai lançou o game gratuito Sword Art Online Integral Factor na Steam e todos já podem realizar o download e jogar o game de graça. Desenvolvido pelo estúdio Asobimo, Sword Art Online Integral Factor é um jogo mobile que recebeu uma versão de port para PC. Esse é um MMORPG gratuito com elementos de aventura em 3D, onde os jogadores controlam o membro da equipe de assalto, trabalhando com outros jogadores presos para chegar ao centésimo andar de Aincred. Não sei se falei certo, mas o game gratuito da Bandai ainda apresenta histórias originais e exclusivas com novas reviravoltas na história, novos personagens e monstros, bem como rostos familiares que retornam da amada série, incluindo a Ikirito e a Suna. Você conhecia esses jogos? Já jogou no celular alguma vez? Comenta aí embaixo. Mas Cassio, eu sou novo, como que eu resgato esses jogos grátis? Bom, todo jogo gratuito é a mesma coisa que eu sempre mostro aqui no canal. Primeiro você precisa obviamente fazer uma conta na Steam, daí você baixa um launcher e instala no seu computador logo na sua conta e aqui você vai ter o launcher da Steam, beleza? Aqui você pesquisa o nome do game, no caso é o Sword Art Online Integral Factor. Você abre a página do game e vai clicando no botão jogar. Já era registrado para sempre na sua biblioteca, é só baixar e jogar de graça. Lembrando que eu também deixo um link aí no comentário fixado com o artigo completo de todos os jogos grátis desse vídeo. E o game gratuito chamado de Holocure Save the Fans foi lançado recentemente na Steam e já pode jogar de graça por todos no PC também, tá? Esse Holocure é um roguelike de ação gratuito similar a jogos como Vampire Survivors e Magic Survival, onde os jogadores precisam coletar armas e itens poderosos para experimentar todos os tipos de construções e personagens e assim criar o personagem definitivo. Até o momento esse jogo gratuito com VTubers, é um game com VTubers, já ultrapassou a marca de 46 mil jogadores simultâneos e acumula incríveis 99% de análises positivas de jogadores na Steam. Meu Deus do céu! Vale citar que esse Holocure é um fangame gratuito e não oficial com os talentos VTubers de Hololive, que é uma comunidade de VTubers, acho que do Japão ou da Ásia, sei lá de onde, mas é uma comunidade muito forte e por mais que você veja, sei lá, um pouquinho de preconceito nesse game, a jogabilidade é bem divertida mesmo, não é um jogo fuleiro, tá? Não é à toa que tá com bastante gente jogando, é um jogo bem divertido que vale a pena dar uma chance, rapaziada. Lançado em acesso antecipado na Steam dois anos atrás, o jogo gratuito Eternion recebeu hoje a sua versão final, rapaziada, que já pode ser acessada e jogada de graça por todos no PC. Eternion é um jogo gratuito de RPG com ação e elementos de hack and slash, possuindo combate rápido e reativo com efeitos especiais, sons agradáveis, número de danos gratificantes e uma trilha sonora bem bacana. Segundo a descrição disponível na Steam, em Eternion é possível jogar como mago, guerreiro ou mercenário, empunhando uma espada, um machado, um cajado ou uma arma de fogo, e ao subir de nível você aprende novas habilidades e consegue aumentar os seus atributos. Além de ser lançado na Steam, esse game gratuito de RPG também está disponível para ser jogado gratuitamente no Android via Play Store, cujo é indicado que a versão mobile já teve mais de 10 milhões de downloads nos últimos anos. Você conhece esse game, já jogou ele no seu celular ou na Steam alguma vez na sua vida? Comenta aí embaixo pra gente. Agora vamos para o quarto novo jogo grátis disponível na Steam nessa semana, que também está bombando com 7 mil jogadores simultâneos na Steam. Eu estou falando de Arrow Arrow, um game gratuito de ação com elementos roguelike e estratégia. Segundo a descrição na Steam, Arrow Arrow é um game gratuito cujo corredor é sem fim. Isso significa que você só precisa ir para a esquerda ou para a direita, e o seu personagem fica andando sem parar e atirando sem parar, e você precisa derrotar tudo que está na sua frente. Durante a trajeta que nunca para, você pode melhorar os seus itens e evoluir habilidades, além de conseguir pets para auxiliar a sua corrida, e também comprar atualizações permanentes para melhorar a si mesmo. Parece ser um game muito viciante, mas ele é bem curto, em uma play aí, mais ou menos, sei lá, em 60 minutos você consegue zerar esse game. É um jogo bem divertido, que é tão leve que roda até no ferro de passar roupas da sua avó. Temos agora um game gratuito de terror em primeira pessoa, chamado de The Night Shift. The Night Shift é um jogo de terror em primeira pessoa que leva o jogador ao mundo, e progressivamente se torna um pesadelo angustiante. The Night Shift é uma experiência reproduzível onde não há duas jogadas iguais, com um sistema que randomiza cada turno com a colocação de itens e manequins, mas também na própria ordem de turnos. Há novas experiências cada vez que você trabalha no turno da noite, pois cada turno é cronometrado, portanto, um senso de urgência é importante. E quanto mais tarefas você completa nesse turno, mais dinheiro você recebe, permitindo melhorar as suas estatísticas, mas também mais difícil o jogo fica. A atualmente, esse game grátis está em acesso antecipado aqui na Steam, e pode possuir alguns bugs e problemas de otimização, tá? Mas é uma ideia bem promissora que vale a pena dar uma experimentada de graça, porque de graça, até busão errado a gente aceita, né não? Quem gosta de games de puzzle deve gostar desse próximo jogo, hein? O controller é um simulador de controle de torre de luz, onde os jogadores precisam utilizar um sistema de instrução simplificado para gerenciar movimentos de aviões em torno de um aerodromo. Olha só. Nesse game gratuito, os jogadores assumem o papel de um controlador da torre de aeroportos, cada vez mais complexos e excêntricos. O controlador, então, destila a complexidade do papel de um controlador de torre em um jogo de simulação de luz acessível. Sendo assim, é necessário fazer o uso de um sistema de instruções simplificado para gerenciar rapidamente os movimentos de aviões ao redor de todo o aeroporto sem que ocorram acidentes. O game eu acho que tem mais ou menos umas 15 fases, se eu não estou enganado. É um game de puzzles bem simples, mas que vale a pena aí gastar um tempinho jogando. E é claro que a fuleiragem não pode faltar, né? Temos agora o game gratuito de tiro 2D chamado de J Scramble na Steam. Esse é um simples game gratuito de ação com rolagem vertical criado pela Shoren Game Builder, que eu acredito que é um aplicativo ali dentro da Steam, cujo o único objetivo é tacar tiro porrada e bomba em tudo que aparece na sua frente. É basicamente isso. Exatamente. Agora temos dois prólogos gratuitos bem interessantes. Temos aqui o Ashen Knights One Passage, que é uma versão gratuita do futuro jogo Ancient Knights Foreshadow, que será lançada em breve na Steam. Nesse Ashen Knights One Passage, os jogadores exploram o início da história do game. Esse Ashen Knights é uma mistura única de duas jogabilidades complementares, com elementos de Rogue e Souls-like. Durante a jogabilidade, os jogadores controlam dois heróis, e cada um deles possui dois gêneros de jogabilidade, Souls-like e Hack'n'Slash. E cada vez que você altera o personagem, a jogabilidade também muda consideravelmente. É um game muito interessante que vale a pena experimentar de graça nessa versão de prólogo. E sim, como sempre, eu deixei o melhor para o final com um jogo brasileiro, hein? Bora conferir o prólogo gratuito de Extremely Powerful Capibaras. É, Capivaras Extremamente Poderosas. Esse é o nome em português. Bom, Extremely Powerful Capibaras Training Grounds. É um prólogo gratuito do Extremely Powerful Capibaras, que ultrapassou 10 mil jogadores simultâneos ontem. Exatamente isso. Esse jogo de Capibaras é um futuro game roguelike de ação com chuva de balas, no qual é possível jogar com até 4 amigos em modo cooperativo, deixando tudo ainda mais caótico. Nessa versão gratuita de Extremely Powerful Capibaras, cara, isso é um nome muito bom, os jogadores podem experimentar builds diversas ao coletar itens que desbloqueiam armas e habilidades. A versão final desse game será lançada já no dia 30 de agosto na Steam, rapaziada, pelo estúdio brasileiro, o Estúdio Bravada. Sim, esse é um jogo desenvolvido por brasileiros. Esse estúdio Bravada também trouxe aí, se eu não me engano, o jogo Skycaravan, que é também um game bem interessante. E sem dúvidas, vale a pena experimentar. É um jogo muito promissor, tá com cara de bombar bastante no lançamento. Se esse game for lançado, sei lá, ali por 3, 4, 5 dólares, mais ou menos, eu acho que a rapaziada, principalmente da gringa, vai comprar bastante esse game. Tem muita gente que gosta desse formato de jogos de chuva de balas, tipo Vampire Survivors e afins. É um game bem bacana que vale a pena experimentar essa versão gratuita, rapaziada. Eu não sei qual será o valor em real ainda, na semana que vem, mas assim que o game for lançado, eu também trago para vocês aqui no canal, beleza? Bom, rapaziada, é isso. Esses são os novos jogos grátis disponíveis na Steam, 9 novos jogos gratuitos. Comente aí embaixo se você já tinha visto algum deles antes de assistir esse vídeo. Como sempre, eu vou deixar os links dos jogos organizados no meu artigo, que eu vou deixar também no comentário fixado, ou você pode acessar gameplayscars.com.br. Me sigam aí nas outras redes sociais e eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais.